Renovação, acho que é uma palavra que marca bem as eleições de 2018 e que há uma expectativa de se inaugurar a partir daqui novos paradigmas na política brasileira. Então, começo a perguntar para o senhor o seguinte, nós vimos um número grande de partidos políticos serem representados aqui no Congresso Nacional. Esse é um tipo de situação que já recebeu muita crítica, uma vez que pode favorecer uma situação entre legislativo e executivo, às vezes não tão atenta ao que é o conteúdo de um projeto tramitando e acaba se diluindo, isso fica num segundo plano muitas vezes, outras questões acabam surgindo para que se consiga negociar com o Congresso Nacional. Como que a gente pode falar em novo paradigma, em uma nova forma de relacionamento com esse quadro ainda intensificado como a gente viu no resultado dessas urnas? Olha, eu creio que nós vamos vivenciar um novo momento como as próprias eleições já serão estudadas no futuro como uma quebra de paradigma, uma mudança completa nos conceitos convencionais do marketing político. Então, se nós tivermos muitos partidos que conseguiram colocar representantes, esses representantes, não vieram na sintonia do que era o marketing político convencional ou a estrutura dos partidos. Valeu muito mais nessas eleições o contato direto, a mídia social. Caiu a barreira que dizia só se elege quem tem tempo de rádio e televisão convencional e quem tem dinheiro, um fundo partidário para poder fazer as campanhas convencionais. E nós tivemos uma vitória do Jair Bolsonaro que vem com uma proposta de não estabelecer o balcão de negócio. Verdadeiramente o balcão de negócio, essa coisa do toma lá da cá. Então, ele já está dando o exemplo, dizendo, as nomeações dos ministros, elas serão nomeações técnicas e não ocasionais de um acordo com um partido para poder garantir uma maioria de votos. E eu vou dizer para você, o exemplo arrasta. E não vai ser só em relação a ministros, não. Também nas estatais, também em segundo e terceiro escalão. Pode ter certeza que nós vamos viver um novo momento. Nós tivemos uma renovação, mais de 50% da Câmara dos Deputados, aqui no Senado, uma grande renovação. 85%. Pois é. De tal forma que essa relação do poder executivo com o poder legislativo, que ela deva ser harmônica, mas bastante independente, ela vai mudar. A população disse, basta, eu não suporto mais esse modelo. E foi um grande recado, já que as urnas deram a todos nós da classe política. E olha, que se não fosse a manobra nossa da classe política, porque eu votei contra, discuti contra, briguei contra esse fundão da vergonha ao fundo da democracia. 1 bilhão 750, para custear as nossas eleições esse ano. Quando nós tivemos a Operação Lava Jato, o Petrolão, e aqui a Câmara e o Senado também caíram em desgraça com a opinião pública. A classe política disse, olha, nós vamos ser rejeitados. Nenhum de nós volta mais para a Câmara nem para o Senado. Precisamos fazer alguma coisa. Tinha acabado o financiamento por pessoa jurídica e aí veio a fórmula mágica. Vamos criar um fundo. E como é que é a distribuição desse dinheiro? A direção dos partidos distribui como bem entender. Então foi uma forma para ter ainda, não ter uma renovação tão intensa, porque senão a faxina que a população faria, e todos os anos temos, faxina seria muito maior. Mas foi apenas o primeiro recado para a classe política. Agora, senador, é interessante o senhor falar nisso, a questão do ambiente digital. Porque falando em custo de campanha, também o senhor é um exemplo de que há outros caminhos sem ser o do marketing tradicional, sem ser o custo que tradicionalmente tem uma campanha hoje em dia no nosso país. O senhor se elegeu basicamente usando as redes sociais e num custo bem mais baixo, né? Foram 3 centavos por voto no seu caso, não é isso? É, eu tive a arrecadação, entre a arrecadação da caixinha eletrônica mais alguns amigos que ajudaram, 297 mil reais de arrecadação. E ainda acabou sobrando 10 mil reais que vai agora na própria prestação de contas para o partido, para o fundo do partido, que basicamente os meus gastos eram nas redes sociais mesmo, e até no impulsionamento. Era uma coisa que as pessoas até riam no princípio, né? Olha, você vai ser candidato ao Senado, as pessoas, quando eu falei que ia ser candidato ao Senado, as pessoas primeiro tentaram dizer, olha, você não tem a menor chance, então você já fez 180 mil votos na última eleição para deputado, fica quieto, se você não perder muito voto, de repente você consegue uma reeleição. Não, e eu fui para um desafio. Primeiro eu fui para um partido que é em tese pequenininho, com o Jair Bolsonaro, ele também sem aceitar usar o fundo da democracia, eu também não. Sete segundinhos de televisão, então parecia uma coisa do impossível. Os meus adversários com nomes mais conhecidos, usando, e aí a própria prestação de contas está disponível no TSE, alguns milhões de reais do fundo, todos eles que estavam ali competindo comigo, eu acho esse dinheiro, é legal porque ficou estabelecido na lei, mas ele é imoral na medida em que você está usando um recurso público para custear santinho essas coisas. Mas eu fazia, eu com um sonzinho de vendedor de feira, eu vou muito nas áreas públicas de grande movimento, saída de metrô, estação de... e eu vou conversando com as pessoas, só que fazendo uma live disso. E as pessoas falaram, o que esse maluco está falando com 20, 30 pessoas no ponto de ônibus? Só que a minha live estava alcançando alguns ou vários milhares de pessoas. E o resultado acabou acontecendo. Se a mim surpreendeu, eu nem no melhor dos sonhos imaginava que pudesse alcançar mais e 9 milhões de votos, eu imaginava talvez chegar em 3 milhões de votos, ser o segundo colocado, lógico que você entra numa disputa com duas vagas, todo mundo quer dizer, olha, eu tenho condição de chegada. Mas, graças a Deus, houve a oportunidade, essa nova dinâmica, a população saturada com o programa convencional de rádio e televisão, com o cabo eleitoral pago, balançando bandeira, essas coisas todas, e a população disse não. Senador, um legado disso pode ser uma participação mais efetiva da população ao longo desses quatro anos? A gente tem uma intensificação do que pode ser uma democracia mais participativa do que representativa? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. E isso muda a relação... Minutos depois que acabou a apuração, tinha muita gente me cobrando nas mesmas redes, aos milhares. Sabe? Por que você ainda não fez nada no Senado? Então, hoje eu ainda sou um visitante aqui, deputado federal, estou lá do outro lado, até 1º de fevereiro. Mas isso é muito bacana. Senado, é a população dizendo, escuta, eu estou confiando em você, você tem que ser um agente transformador, um agente de mudança. E eu tenho certeza que os mandatos, tanto dos deputados federais quanto dos senadores, terão que ser mais intensos. Quem ganha com isso é a população. Senador, agora o próximo passo, os novos parlamentares tomarem posse e se definir a presidência das casas, que é um assunto importante, inclusive para a gente mais ou menos entender como é que vão tramitar, em que velocidade e como vai ser o estilo de condução das discussões aqui nas duas casas. O que o senhor tem a dizer a respeito? O senhor, por exemplo, está cotado a presidir o Senado Federal? Não, eu disputei uma eleição para o Senado. A minha grande alegria na vida foi conquistar a possibilidade de estar aqui no Senado. Nós estamos aguardando a orientação do nosso líder maior, o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, a expectativa dele em relação à nossa participação, seja na Câmara ou no Senado, para que a gente possa se colocar. Durante o segundo turno, houve até algumas manifestações de alguns parlamentares, ou da imprensa dizendo de alguns parlamentares. A única coisa que ele nos pediu foi, olha, não coloque nome nem nada para que isso não possa prejudicar a aglutinação de pessoas que estão trabalhando pela minha vitória. Isso foi obedecido. Agora nós estamos aguardando a orientação. Eu entendo que a governabilidade, cada vez mais ampla, para se votar os projetos e principalmente as emendas constitucionais que merecem e exigem um coro qualificado, 49 parlamentares no Senado, 308 na Câmara, eu vejo isso muito mais importante do que uma participação efetiva em qualquer posição na mesa. Eu serei um senador de São Paulo, um senador do PSL. A posição que vão me colocar para votar, eu sempre digo, eu nem me omito, nem me insiro, nem me ofereço. A grandeza para mim vai ter uma possibilidade de ser um representante aqui. Agora, espaços na casa, isso se conquista, isso depende da consideração dos pares. Eu só sou um voto aqui. Nós temos 81.